Os engenheiros metem a 70 também e metem 2. Isso é para quê? Os 80% e isso? É probabilidade. É de calhar. Imagina, neste caso tens 30% de não teres 2 engenheiros. Ah, ok, estou a entender. Isso é fixe. É para não estar sempre a ver. Eu sei que antes contava 50 e às vezes não havia engenheiros. Sim. E tu também não sabes se a pessoa é realmente engenheira. Isto não há esse palco. O que é isto? É para spawnar. Sim, aqui tens que escolher. É o Deiser que está a falar. Como é que isto se faz? É o Airship. É a nova saga. Vai ser bonito. Eu já não atino com isto. Como é que já morreu um gajo? Como é que já morreram 2 gajos? Isto não pode estar bem. Eu tenho que mudar isto. Fuck. Onde é que estavam? Estava um bocado. Isto é estranho. Eu devia ter aumentado o início. Eu estou com 3 mil de ping. O culo não. É lá. Pronto. Entra outra vez. Entra outra vez. Entra outra vez. Espera aí. Eu matei a Sara. Esti por 3 segundos ou 4 para tentar matar a Sara. Mas olha. O culo que lhe dá não está certo. Não mas isto está certo. Eu agora entrei e estou com 50. Eu não sei o código. Alguém pode ser o código. Olha lá. Pesto. Ah pois. Opa. Pronto. O culo que lhe dá não está a 32,5. O que é que caralho está tipo a dar. Vocês estão a matar tão rápido ao início. É verdade. É porque ao início é sempre o mesmo. Ao início é sempre o mesmo. Alguém pode matar o mesmo. Eu também não sei. Não dá. Não dá. O código é o outro. Vamos abaixo. Espera. Não é nada. Não é. O código é o mesmo. O código é o mesmo. O código é o mesmo. Mas eu sei o... Já me lembro. Já me lembro. Já me lembro. De nada. É de propósito. É para ver se os impostos também. Alves era grande. Mas aminuas-te mesmo facil. Basicamente. Olha que a Sarah está fora da sala. Otch is isso. É a primeira vez que estou a ouvir isto. Estou a ouvir isto. Estou a ouvir isto. Entramos. Mas é fixe. É fixe. É a questão do que é um investidor. Ainda sou eu ouro investor. Entabe? Ya. A cena é essa. Eu era cientista. Podemos só explicar uma coisa. Por exemplo, estas escolhas vão ser diferentes. Sempre que acaba uma roda, podes usar para o nome que queres. Obrigado malta, vai ser mais rápido para chegar lá. Já foste Red Dead. Uau bro, uau Mini. Ele já morreu. Meneses. Quem estava na área do TG era o Vasco e era o Meneses. O Meneses é muito na minha frente. Eu estava a ter o Meneses. Não é a shapeshifter, vota nele e cala. Não há. Ah, shapeshifter há, mas imagina. Eu não sei se estava a tempo. Eu mesmo assim morri primeiro que o Deyser. De fazer a task do manequim. Quem é que foi? Meneses. Por que tu tens a defender? Está bem, Luque. Já agora, refutaste o corpo do TG, não foi? Ok. Isto a minha ou é Vasco ou é Meneses? É o Meneses. Mas porquê que estás a duvidar? Vocês parecem que se drogam. Deyser, é sempre assim. No início, quando começa o jogo tem sempre plena para o cooldown. Agora já está com 32. Eles já não conseguem matar ninguém. Eu não consigo mudar isso. Olha, vês, três impostores não votaram, vês? É, exatamente. É, mas é tarde. Eles só, na primeira cena, não dá para mudar. Tens sempre 10 fotos. Isto é bem difícil. E essa Guardian Angel neste jogo é um grande apresadelo. Neste mapa. A parte positiva é que um gajo acaba a estar-se rápido. Aquilo no RP é um projeto meu. É o meu server, bro. All in Texas. É o meu server de RP de Red Dead. Vai abrir agora em breve. Estamos basicamente a acabar as últimas coisas, a traduzir as últimas cenas e vai abrir. Temos que ainda rever a economia e esse tipo de cenas. Não sei se é tão estúpida, bro. O Guardian Angel é basicamente um anjo guardião. É o gajo que protege os cromates. Só que eu não sei quem é que são os impostores agora. Tenho que esperar mais um bocado para saber. Por isso vou fazer tasks. Ya. Ya, este mapa é boa da grande. Mas é fixe. Eu gosto deste mapa, mas é boa da grande. O Fire e o Azor estão aqui. Ok, isto está impossível. Ok, vamos fazer o seguinte. Sany, que dia tu? Ah, mas é que foda-se papo. Mas precisas dos meus status. Mas eu tenho, eu tenho. Mas tens de pôr mais skill cooldown. E aumentar os Guardian Angel. Manda o código. Era a Mary, né? Eu acho que os servers estão com uma cagada hoje. Mas pera, pera. Eu não queria ter mortes. Não quero entregar os servers. Pois, acho que se calhar é melhor irmos para a North America mesmo. Acho que não tem a ver comigo. A criar a lobby. Ok, vou-vos dar o código. Espera lá. Pronto. Os outros mandei aos que não têm. Os servers de Red Dead são algo que no geral têm muita saída. É pá, não têm tanto quanto o 5M. Isto é habitual. Mas pá, acho que a malta curte de jogar. Mas eu sei que tem aquela missão. O problema do Red Dead é que ainda tem boeda problemas a nível bugs e não sei o quê. Ah, mission do Red Dead em si. É pá, e do sabonete. Apanha o sabão e tu, oi? Não. Eu sei que barrei a manteiga no Tutank agora, no fim. E soube bem. Eu vi as skills a acontecer. Morreu primeiro o ability, depois morreu Tutank. Tipo, eu sabia que a senhora estava a impostura. O que é que é a carrismo metropolitano? Olha, uma dica para vocês. O mais tapa no meio é as câmaras e à direita das câmaras tens as vitals, ok? Ok, dá jeito. Ok, quem falta aqui? E sei que... Parabéns. Sei que há... Olha, espera aí. Sei que o admin... É lá em cima, no topo. No topo. A admin é mesmo no cockpit. No topo do mapa. À esquerda. Nha, também tem-se uma admin no cockpit. E temos câmaras que o pessoal não se lembra. E as câmaras dá para ver o que é assim. Mas a Sara tem sempre o mesmo problema neste jogo. E pá, ela está sempre a tentar entrar no Discord e nunca consegue falar. Há anos que ela tem este problema. Eu não sei como é que ela há de resolver isto. Não é com permus para entrar na sala que ela resolve isto. Sim. Isto é um problema do Discord dela, com a certeza. Se for do móvel, a malta do móvel não consigo falar aqui. Pois é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que estou amaldiçoado. Estás? Ah, agora é pela posta. 100% que é o Vasco. Não sou. Não sou. Já não sou impostor há 16 jogos. Pois é isso. É o Discord. É o Discord na app. É assim todo bugado. Estou com imensas tasks. Yes. Esta task é um bocado nojenta. Ai, eu tenho aquela guarda de chata. Olha, eu acho que isto não é suposto a tentar testar. Oh Fire Fire! O que é que tu andaste a fazer? Fire Fire! Parece que eu consigo fazer uma cena é a Astácio. Por que que tens o chefe? O que é? Oh Fire Fire! O que é? O que é? Está bem? Depois mudávamos isso, pessoal. Andava uma menina com aquela foto nossa! Exato. Geralmente porque eu sou engenheiro. Wow. Difícil. Ah! Então porquê que o coelho se está na vente e tu sais da vente com um corpo lá? Eu estou neste momento. Limpei as escadas de banho. Estava agora a reparar que o som de abrir a porta é bem giro. e estou agora na cargo bay por isso não faço ideia onde é que seja aquilo pois estás à direita, exatamente aquilo foi da venta onde tu saíste mas eu não sinto nenhuma venta busca-se eu estou a dizer, aquilo está tu literalmente passaste em cima do corpo eu vi-te? é impossível eu passar em cima do corpo a ver se o servidor vai outra vez abaixo que é para tentar novamente ser impostor a terceira tentativa não faz sentido o corpo estava em cima de uma venta na carga e tu passaste literalmente em cima do corpo a cargo bay é aquela que tem a mesa do botão? não, isso é lá em cima o botão é lá em cima e onde está a venta? a venta está encostadinha à esquerda ok mano, eu ainda nem estava a passar no corredor tu já estavas no corredor eu ainda não estava a passar no corredor acho muito improvável haver dois fires no mesmo sítio desta vez nem haver dois fires nem haver dois fires isso era o que um impostor iria dizer não é? eu não estou a perceber se é o queitas ou se é o queitas eu não sei qual deles é que é eu não estou a perceber se é o queitas ou se é o queitas eu não sei qual deles é que é eu não estou a perceber se é o queitas ou se foi alguém que matou e que deu o venas não dá tu tinhas que reportar deixa-me só dizer isto é rápido eu quando te vi tu estavas a sair da zona ia ir para o corredor e eu antes de chegar ao corredor já tinha a cena do report por isso é impossível tu tinhas que ter a cena do report tu ao acusares agora o queitas imagina eu não sei quem é que é mas tu não podes acusar imagina se não estás lá e estás a acusar ele porque ele simplesmente viu lá tu automaticamente apontas o dedo para ti e eu não sei mas tu disseste assim vai-te embora seu babaca puxão não vou ser eu a perder o jogo como assim como assim desde o impostor devido esta é a melhor altura para apanhar malta nas câmeras sabem porquê o centro está na admin está aqui o scoffield e aí o queitas eu não tenho a task chata da eletrica tenho a moeda das tasks ali devem ser as toalhas eu devo ter a moeda das task das toalhas com certeza ai masco ok há dois keitas tinha logo que se cruzar comigo o estupido outro keitas oh mardo aí não há nada não saiba não saiba eu não percebo graças a destes lá para menos malta podes ouvir dá-me só um segundo eu se vocês virem porque eu parei uma barata tonta eu não queria achar como eu amo eu estava a perceber como é que fazes os hacklets aquilo que vais pegar no arquivo e depois quando vais ao seno tens isto de pôr onde está a pôr na gafetinha eu estava só a pensar assim a malta vai achar que eu é que sou que estou aqui a dar peitaços porque eu estou aqui a te parar da tonta não mas é normal é normal eu estava numa do lixo a do lixo eu não estava a perceber é para cima e para baixo mas vá vá corpos estava à feira estava à feira das casas de banho o Deiser não engana ninguém não estava a beira a beira das casas de banho e a última pessoa que sim o Deiser diz sempre que não é eles no início quando é? estava comigo eu falei sem querer porque vi o Vasco mas afinal se me viste a mim era um shape não não eu estive contigo a fazer tu continuas nas câmaras ah Sara tu estás nas câmaras ainda Scofield estou estou o Chip estava lá há uns segundos o Chip foi para a direita o Chip foi para a direita eu vim para baixo para fazer o telemóvel a rede do telemóvel eu passei pela Mary pelo Sun o Chip passou por nós o Chip foi para a direita eu passei pela Deiser, pelo Sun, pelo Mini Asus o Sun até ia num avião ah avião? ia tipo numa cena de helicóptero eu tive na zona de showers eu acho que a Mary e o Mini Asus não foram porque eles ficaram lá em cima onde se faz mas tipo o código mas a cena é mas eu passei tipo ai há 10 segundos pelo Vasco e ele estava vivo tipo isto é mesmo eu vi a cena do Vasco aqui eu fui há 5 segundos aqui eu fui antes das Luzirendone quem é que disse que era cientista? então há mais algum porque hoje também devia haver dois não mas imagina mas aquilo que me confunde é A2 tipo há sempre A0 ou A2 ou pode haver só um? não imagina para haver um engenheiro existe uma probabilidade de 70% é a mesma coisa é basicamente tu perguntares eu não sei e isto até tem um helicóptero que dá para passar de um lado ao outro fazes tipo só pode ir um cada vez atenção mas isto não há para ver um gajo perto aqui porque isto tem partes que não tem lá nada ok ok não eras tu eras mesmo engenheiro pá e não há um shape claramente há aqui um shape claramente foi o shape que me matou então passei pelo Keitas e o Keitas matou-me a seguir o Keitas veio aqui para a elétrica e passou a troqueitas por mim depois e matou-me e passou a troqueitas por mim depois e matou-me pô é... airship não é novo este mapa é antigo só que nós não jogávamos nele porque era bueda grande mas como já estamos fartos de jogar no mira que o mira é bueda chato eu acho que o pessoal vai chorar mais porque estamos a jogar no airship do que chorava no mira mas pronto é não este não é o último não eu ainda vou jogar mais vou jogar até às 3 e meia porque pá não temos coisa ok o terceiro não era já foi para a... malta vocês têm que se habituar da mesma maneira aqueles a malta que está ao jogar também tem que se habituar no lado esquerdo perto do... das luzes agora a cena é... eu já conheço minimamente este mapa Oscofield e Abelio vocês estavam nas câmaras certo? não não eu não estava nas câmaras estava a fazer aquela cena tipo de passar a... a da cassete eu confirmo eu passei lá em mim pronto então neste caso porque basicamente eu passei por vocês para aí há uns segundos para a direita fui fazer o... sei, vinda do labirinto passei por vocês e fui para fazer o hambúrguer não jogávamos todos nas luzes e quando eu estava aí para as luzes apareceu o botão de report olha eu tenho uma cena importante eu e a Mary estávamos no... no cockpit que é tipo onde eu tenho já admin e eu via tipo 3 gás pá e vi 3 gás na segurança que se calhar foi isso que estás a dizer tipo a cena é como há papel grande tipo não dá não era não era não era não sei é bichinho mas se estava a 3 gás na segurança estava tipo acho que era um no menor tipo sei lá eu mas se estava lá e... e depois a Mary apareceu mas a cena é oh Bílio tu vieses de onde? vieses da esquerda certo? não, na direita eu fiz tipo é no inicio da ronda fiz a luz do lado direito eu passei por ti no labirinto porque eu sempre passei por 2 pessoas sim foi por ti? ah ok pensava que tinha sido outra coisa porque eu... não é isso eu passei por ti no labirinto mas antes de passar por ti eu sei que passei por outra pessoa também e o corpo estava onde? estava quem é que são os impostores? não sei quem me matou foi o Keitas mas não eras tu era um Keitas portanto era o shape tu passaste por mim para ir para a elétrica e depois matou-me um Keitas a seguir portanto deve ser um shape e outros dois que não sei quem são o self não foi o Keitas era um o Mardo pode ser um sim não era o Fire também não era o Fire também não era pois o Fire também era exatamente o Fire também tinha saído da vente pronto mas o Fire não era mas espera lá quem estava sozinho nesta ronda estava a Sara que disse que estava no lado direito mas... eu estava contigo sim o Skofield estava comigo nas câmaras e não me matou o Keitas mas pode ser assim tem que ir a casa estou aflito eu estava a fazer o wireless lá em baixo ao perto dos assim o Sun não pode ser porque o Sun saiu do mesmo tempo que eu do labirinto e aqui ele estava ao lado esquerdo mas está o que é o wireless? é tipo tens de fazer um upload tens de apontar para onde tens mais sinal é e aí o 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 Eu sabia que era o Azor e o Marte. Estes agora vão ser uns quantos jogos a perdermos porque a volta não conhece o mapa. Eu sou o cameraman, eu vi o Marco completamente... Temos que reduzir as taças. Eu não consegui abrir a porta, juro. Nós não vamos conseguir ganhar isto porque metade de nós não sabe onde é que está a escolha. A gente reduz-o. Jogamos com um 3. Era como jogávamos da outra vez em airship. Eu é que me esqueci de reduzir as taças. Eu vou ter só uma cena. Na primeira jogada eu consegui matar os dois engenheiros. Eu matei o JP e o... E o Fire. Eu tinha entrado na venta e só... Eu tinha entrado na animação. Eu tinha entrado na animação. Eu tinha entrado no sun put. Vamos lá meus putos. Agora é que vai ser brincar. O Yusen. O Keitas vê. Olha. Eu sou engenheiro. Olha. É assim. Eu só vi o Keitas em cima do corpo. Pode... Olha. Eu vou vos dizer que também sou engenheiro. Eu... Quem é que disse que era engenheiro? Eu estou nas casas de banho. Passou agora o Azor e o Sano por mim. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí que isto é importante. Espera aí que isto é importante. Espera aí que isto é importante. Posso só vos dizer uma coisa. O corpo... Espera aí. Só muito rápido. O corpo tem 2 segundos de... Até o Keitas dar report. Disseste que não passaste pela casa de banho agora? O Azor. Sim. Tu não o viste, Sano. Viste ou não o viste? Eu... Sim. Não o viste nas casas de banho, o Azor? A passar agora? Nós temos de falhar aqui uma coisa muito importante. E eu estou nos recordes. Deixem o Keitas falar. Ok. Então deve ter sido shape com a certeza. Onde é que o corpo estava, Keitas? Está no recordes. Está mesmo hoje onde estou... Keitas. Conta lá. Conta lá. Eu não consigo. Eu não consigo. Diz lá homem, porra. Conta. Tu nunca ouvi. Eu quero saber quem é que aqui disse que era engenheiro. Eu. Eu. Deixer. Vasco e Deixer. Vasco e Deixer. Tu não és cientista? Sou cientista. Ah, desculpa. Tu disseste engenheiro. Desculpa, peço desculpa. Pronto. Porque é assim. Eu sou um engenheiro e estou a ouvir duas pessoas a dizer que é engenheiro. Pronto. Mas é... Este gajo é muito chato. Foda-se puta que pariu. Oliveira, eu tentei. Eu tentei aturar-te, mano, aqui neste chat. A gente só fez o download. Este gajo só diz merda durante a semana inteira, mano. Foda-se que chatos, pá. Pronto. Esse fica. Esse já está. É pá. Estás sempre a chatear, mano. Já é tipo... Tem 90 chatlines só dizem merda. O corpo tem 2 segundos. Tem tipo 2 segundos. Até levar o repórter. Isto não dá para ser isso. Isto não dá para ser isso. Isto não dá para ser isso. É pá, é impossível aturar-nos. Não consigo, pá. Quer saber que é que... Eu ainda deixei... Eu pensei. Vou sempre no volante e vou deixar lutar aí. Eu acho que eles... Pô, Raman. Mas estes disputos não têm nada. Não têm provas de afrição. Eu não acredito que tenha sido o Sun. Não tem que estudar para as provas de afrição. Não tem que estudar para as provas de afrição. Teve o tempo todo a fazer o download comigo. Sim. E foi para ter o tempo certo. Antes eu passei pelo JTP. Depois fui para a direita. E JTP passou por um lugar lá. Mas tu dizes que não pode ser o Sun. Porquê? Porque nós tivemos os dois um em cima do outro a fazer o download. E eu mal saí. O Voraes é meu amigo. Qualquer coisa ele diz-me a mim. Estás a dizer que sais e apanhas o corpo. Eu estou-te a dizer que o corpo tem tipo 2 segundos. Vou ser a salve. Ou és tu ou é o Sun. Como é assim? Não é uma questão tipo de lógica. Eu não fui para as casas de banho. Fui para o outro lado. Fui para a Cargobain. E a cena é... Pronto é isso o Sun. Tu estavas agora a passar nas casas de banho para ir para a Cargobain. Sim. Pronto. E o Azor estava ali. O Azor passou agora por ali. Se calhar era o shape. Era o shape. Devia ser shape. Isto tem que ser assim. Quem é que tu viste? Onde é que estava o corpo Keitas? É que é engenheiro. E estão a votar em mim meu. What the fuck. Agora sinto-se o que eu quis dizer. Eu não sei onde é que o corpo estava. Nos arquivos. Então o Azor... Pera lá. Já vou carregar. Isto é nas commons. Vamos ver. Que anda? Olha ainda sobra a bocado... Peraí tipo de forma, é que eu tenho quase certeza que isto foi um self report da Sara Porque eu estava nas armas, o Sun saiu Memmo naquela sala onde se tira as armas e mete noutro sítio A Sara estava lá dentro, eu acabei de fazer essa task Eu também tenho quase certeza que é um self report da Sara O Fire foi ter com a Sara e agora... Tem quase certeza que é um self report Espera, ela deve estar a escrever Mataram o corpo mesmo atrás de mim e entrar nas comms, eu estava a abrir a porta Carago, diz ela A Sara quando se enerva por norma é ela Eu passei pela Sara, eu passei pela Sara há bocadinho Antes de fazer aquela cena da corneta que está aqui Mas olha, ainda sobra a bocado, desculpem-me interromper Keitas, eu preciso saber onde é que estava o corpo da bocado Bota nos arquivos Ok, então e o Azor estava aonde? E eu vim debaixo dos showers Que eu fiz os fios nos showers E quando subi está o Keitas em cima do corpo Então tem que ter sido shape, mano O shape passou o pau para a zona das casas de banho Malta, malta, olhem só Oh Keitas, espera aí Não precisas-te exaltar Isto é... estás tu Está o Azor e está o Sun Porque tu disseste estava o Sun contigo Estão três pessoas lá em cima O Sun não estava com ele Estava comigo nas casas de banho, caramba O Sun estava comigo Olha lá, é que vocês dão meu... Não caralho, eu disse isto desde o início da ronda meu Eu disse literalmente Eu e o Sun estamos nas casas de banho Porra, então o Keitas está a mentir Eu estive nas casas de banho com o Sun E com o Azor Ou tu é que estás a mentir Porra, isso é lá Eu comecei a ronda a dizer Eu estou nas casas de banho Passou agora o Azor e o Sun por mim O Azor disse logo, eu não estou aí E eu quis perguntar então onde é que estás E tu disseste O corpo está nas archives e o Azor está lá Ou o Azor é que disse que estava nas archives e disse que o corpo lá estava Eu estou a dizer que pode ser um shape E vocês estão a dizer que não é Então como é que o Azor está em dois vídeos ao mesmo tempo Não porque não dava tempo O Keitas está a dizer que esteve a fazer uma task com o Sun O Sun tipo literalmente sai E o Keitas deixou de o ver Eu digo que o corpo tem dois segundos Não estou não, malta Isto tempo faz par, eles não vão chegar a mim Eles nunca vão chegar a mim O Keitas está a dizer uma coisa O Keitas está a dizer uma coisa O Keitas está a dizer uma coisa A única cena que eu sei A única cena que eu sei É que eu, o Sun e o Azor estávamos os três nas casas de banho Se era o Azor verdadeiro ou não Não sei Mas porquê é que vocês continuam a votar no Sun O Sun não matou este gajo Não matou o gajo da bocado Porquê é que tu estás a atender tanto o Sun se o Sun te está em uma zona Ei mano, vocês são bué da burros Eu comecei a putar Epá, eu vou carregar então, peraí lá Pessoal, tenha o calma, tenha o calma Se são três, devem ser os impostores Eu entretanto vou continuar a matar a gente Mas é que isto que eles estão a dizer Não tem lógica nenhuma Porque eu acabei, eu fiz literalmente aquilo que eu estou a dizer que fiz O Sun estava comigo, não estava com eles mano Esta merda irrita-me para caralho Porque estes gajos Tipo, passam a vida a fazer esta merda Que é, não têm a certeza Não têm a certeza Não têm a certeza das merdas Epá, desculpem lá, vamos lá conversar Não, desculpe Posso explicar? O Scoffeldava agora comigo Eu nasci nos recordes Fui fazer o download lá mesmo à porta com o Keitas Eu depois fui para o lado das casas de banho Para o lado direito Para o lado oposto do corpo Porque não tem nada a ver com o corpo Passei pelo JP que até morreu E ele foi para o lado esquerdo e fui para o lado direito Ok E depois eu encontrei tudo lá nas casas de banho Nas casas de banho eu saí Que eu nem sequer fui para aquela zona Pronto, eu saí da casa de banho dizendo Espera, espera aí Foda-se, é mal que estas coisas um chato do caralho Então agora o discurso muda Exatamente Exatamente Porque é uma coisa Porque é assim Exatamente Ou seja, fazendo o download só tive tempo para ir para baixo E encontrei logo o corpo Não, eu fui para o lado direito Como é que tu tens tempo de chegar às casas de banho? Escutem Ei, amém Vocês com caralho As casas de banho são ao lado dos arquivos caralho Porra, eu sei que vocês não conhecem o mapa Mas vocês são naves para caralho É pá, que naves da pizza Mano, oiçam É pá, eu ainda não consegui dizer o que é que fiz Puta que pariu Foda-se, deixem-me falar Caralho É não Pá, eu falei Eu falei logo no início da puta da ronda E vocês começaram a responder àquilo que eu disse E depois de repente distorceram tudo E depois dizem que nós é que estamos a inventar a narrativa Vocês é que estão a distorcer tudo aquilo que nós estamos a dizer O Sun estava nas casas de banho Comigo e com o Azor Eu saí da casa de banho depois de ter desentupido o cano E o que é certo é que lá estava o Sun e o Azor O que é que eles fizeram antes eu não sei Eu dei o pinpoint da localização destas três pessoas Foram as pessoas que estavam ao pé de mim O Azor disse imediatamente A seguir eu te dito isto no início da ronda Disse logo que não estava na zona onde eu estava a dizer que ele estava Ok? Entretanto eu pergunto ao Keitas 20 vezes onde é que está o corpo E vocês estão já E eu vou dizer Onde é que está o corpo Onde é que está o corpo Onde é que está o corpo Agora posso dar a minha visão Como cientista Quando o corpo é reportado Eu digo O corpo tem dois três segundos Sim Antes de Pá é impossível Ah ok ok Deixa-me falar Sim Por favor Vocês estão aqui todos os velhos Eu vou carregar outra vez Vou carregar no botão Então vai lá carregar no botão Eu continuo a achar que é a mesma pessoa Eu acho que é o Sun que matou É pá O Sun estava comigo pá Se tem dois três segundos Oh Chi Tu acabaste de dizer que tens três segundos até chegar a ti Mas é Mano Eu acho muito improvável Não é muito improvável Porquê que estás a defender? Alguém que... Eu estou a defender porque o Azor diz que está num sítio E está outro Azor no sítio Mas o Sun também estava na zona O Sun também está na zona Aia com o caralho Tu estás a matar o Sun quando ele está na zona E eu próprio consigo confirmar-te com o Azor Onde é que ele estava? Exatamente É que tipo estás a defender alguém Foda-se com o caralho Mano foda-se com o caralho Mas é pá Aia com o caralho Foda-se isto está-me a meter um nojo do caralho Vamos continuar a bater nesta tecla que eu quero resolver esta situação Eles vão andar aqui Eles vão andar aqui nesta merda Eles vão andar aqui nesta merda A piada é que não fosse nem de vocês A piada é que não fosse nem de vocês Que save mano Jesus Christ Eles não encontraram Queitas Espero que os outros impostores matem também Onde? Onde? Então eu basicamente Eu vi-te agora nas câmeras Meri Portanto sei que não me mataste isto Sim Eu fui encher o galão Os outros caras também não matam puto Ninguém mata ninguém Foda-se Que deve ser um motor Eu não conheci isto Pronto Encher E estava nas escadas que sobem Que eu queria ir carregar a botão Que a ronda já estava bem grande Olha Só tenho a dizer que estava na elétrica A fazer o contra das alavancas Ela está Ela está Ok Olha eu posso vos dizer que eu estava com o Azor Praticamente a O tempo todo E vimos um O Tutanka Tipo a dar Shape Vente Mas tipo Claramente que aquilo foi para dizer Que era o Tutank Porque ele tipo foi mesmo do nada Descaradamente Tipo fazer À nossa frente Ok Eu estou com o Scofield neste momento Nas câmeras Já há uns bons 40 segundos Talvez Ou 50 Pode ser ele Pode ser ele Mas é Eu estou a fazer Eu fiz os arquivos Foi no No Main Hall Aliás Na Engineering Eu vi dois notíques Quem eu vi muito esta ronda Foi o Avílio Ou o Mini Ases Que eles estavam sempre a passar na elétrica Eu vi o Mini Ases no lado da Cargo Tipo Na Cargo Nós também passamos pelo Mini Ases Eu também vos vi a vocês os dois E vi a Mary no No Toro A fazer a cena do Phil Agora Há aqui uma questão muito engraçada Porque Na primeira ronda De todas Isto para não estar a ser chato com esta ronda É que o Sun disse que passou pelo JP que estava vivo Sim Agora a cena é Se só O Keitas E o Sun Tinham começado na Também tinha Também tinha Mas eu fiquei nas pastas Eu não sei das pastas Não sei estas pastas Então mas Mandado embora Escusadamente Porque neste momento Eu para mim Eu para mim o Sun Eu continuo a insistir na mesma coisa Pelo menos Mas só ao baixo Agora ao baixo Eu não sei o que é que o Sun fez antes Sei que ele naquela altura estava ao pé de mim Quando vocês reportaram o corpo Que focos do caralho É que nem foi o Sun É que nem foi o Sun Que fez aquela kill Fui eu Tipo Isto é boeda estranho Porque não foi o Sun Que matou Fui eu E o Sun Não podia ter feito aquela kill sequer É boeda estranho A lógica deste pessoal É boeda estranha Porque ele nem sequer podia ter feito aquela kill É onde estavas a falhar Na ronda passado No jogo passado Os arquivos No jogo pantry Occidente Em bravo Na ronda customs Está O que é isso? Olha, isso é bugado. Nós estamos a fazer um mato. Mano, esta task... Não, tens de fazer os dois. Mano, esta task da elétrica de puxar a merda das alavancas... É tão irritante, mano. Foda-se. Que enervante esta merda. O que dizes, Deysen? Eu estava a fazer cena do telemóvel. Quando subi, estava um corpo lá que eu acho que é o Scofield. Epá, eu pensei a passar há pouco tempo. Ele ficou assim no... Malta, só uma informação. Eu acho que o Samer e o Vasco estamos na admin. Eu estou agora na cargo. Eu estava a subir e a descer porque eu fiz. E depois subi. E depois o Vasco estava a fazer e depois eu descia. Mas isto não ficou... Eu estou agora na cargo. Eu dei o report num corpo vermelho. Acho que era o Scofield. Devia ser o Scofield. Onde é que estava o Scofield? Ou seja... Onde é que está o tanque, o Sam... Olha... Eu posso-vos dizer. Eu estava a fazer o telemóvel... Deixa o Deysen falar. Não, deixa o Deysen falar que ele é que reportou. Eu estava a fazer aquela cena do telemóvel de apanhar a rede. Sim. Eu subi... Aquela zona de cima que tu subes essa parte do telemóvel. Eu não sei o nome disso. Está lá o quarto tipo dropado. Espera aí. Estou agora na cargo. Estou a chegar à cargo. Isso é do lado direito. É do lado direito, sim. Eu vim da... Eu tive a fazer as alavancas na elétrica e fui para a zona da... O Mini Essos passou por mim, sim. Tu estiveste comigo no labirinto, certo? O labirinto é elétrica. É a zona das alavancas. E foste para a esquerda. Não sei se há uma maneira de passar para a direita. Não, imagina. Não. Quando eu me cruzei contigo aí, eu estava a fazer as alavancas. Isso aí tem moeda... Tu tens que ir às alavancas todas. Sim. E depois de acabar as alavancas, fui para o lado direito. Olha... Eu oito aí para o lado esquerdo, mas eu não conheço o mapa. O lado esquerdo é as câmaras e etc. Toda a gente acabou as taxas. É que eu já acabei. Não. Eu ando aqui à procura de sítio. Ah, uma cena. Uma cena. Onde é que são as câmaras? É que eu quero ir às câmaras. As câmaras é em baixo, à esquerda, ao lado da cozinha. É ao lado da cozinha. Está sempre para cima. Ok. É o Avili. Agora de repente sou eu. Fui eu que mantei a Sara. Querem ver que fui eu que mantei a Sara? Fui. Por acaso fui. Mas querem ver como eles vão lá chegar? Quem? Ah, ok. Mano, é assim. Eu já vos disse. Eu já vos disse. Eu não sei se o Senna é impostor ou não. Mas naquela ronda, naquela ronda em que o Dazer diz que o corpo tinha 2, 3 segundos, o Dazer efetivamente estava ao pé de mim nas casas de banho. Se ele tinha vindo lá dos arquivos... Eu não estava ao pé. Eu não sei. O Sun. O Sun e o Azor. E o Azor diz que estava nos arquivos. Mano, eu continuo a insistir que naquela primeira ronda foi uma kill de shapeshifter. Foi uma kill de shapeshifter quase certeza, meu. É impossível não ter sido. O Sun. Agora isto basta uma tripla ali. É, basta uma tripla. Obrigado por nos dizerem, malta. Que era isso que eu lhes queria dizer a eles. Ali morreram 2. Morreu a JP e outro à nossa frente. É. Isto não foi tão grande para fazer assistência. Ok. Há câmeras aqui. Nem sei. E aí. Como que era? E o menino ia me matar de uma maneira ruim. Se temos que expulsar de alguém. E atrás de mim com uma raça. Que eu tento ir para... Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Olha malta. Esta ronda acabei as tasks. Fiz um cristal e fiz as armas. Vamos. Espera aí. Espera aí. Espera aí. É assim. Óbvio. O Vasco e o Deiser. O Vasco é engenheiro e o Deiser é cientista. Só perdemos este jogo se quisermos. Exato. O Vasco é engenheiro e o Deiser é cientista. Agora vocês é que sabem. O Sun está cá desde o início. Ok. Lembrem-se disso. As mortes continuam a aparecer e o Sun continua cá. Mas estou tranquilo. Já. Toda a gente vota no Sun. Toda a gente vota no Sun. Só que ele acaba sempre as rondas com 3 votos. Mas têm razão. Mas espera lá. O pessoal estava a votar no Sun. Mas ainda na ronda anterior estavam a dizer. Estavam a dar votos ao Sun a dizer que ele fez duas vezes a mesma task. Nem que ele tivesse feito sete vezes. Eu acho. Olha. Eu não estou a perceber porque é que tu estás a insistir tanto na cena do Sun. Mas eu já te disse que na primeira ronda é impossível o Sun ter feito aquilo. Até eu vou-te dizer porque é que eu acho que é o Sun. Espera aí. Calma. Ei. Eu vou-vos dizer o porquê. É assim. Eu e o Vasco não somos porque nós temos tarefas. Segundo. O Azor... What? Ok. Sim. Eles estão na primeira ronda. Mas eles têm role. Ah. Tarefas. Diz tasks em vez de role. Mas que roles é que eles são? É aqui. Cientista e engenheiro. O Deiser é cientista e o Vasco é engenheiro. Ok. Desde a primeira ronda. Mais uma vez. O Azor teve duas rondas comigo sem fazer literalmente kills nenhumas e apareciam tipo 3 corpos mortos, 2 corpos mortos, etc. Ok. Eu continuo a achar que é o Sun e vou-te dizer porquê. Só... E vou-te dizer que eu acho que tu estás a cobri-lo. Porquê? Porque vocês estão, desde a segunda ronda ou da primeira, sempre a dar vouches um no outro. Não. Só eu é que dei vouches ao Sun na primeira. O Sun nunca me defendiu. Mas é isso. Até porque eu nunca estive acusado de nada. Literalmente. Agora olha para os meus olhos como alguém que neste caso tem tarefa e neste caso está tudo morto. Está tudo morto. Exceto as duas pessoas que estão desde o início da ronda a dizerem que estão numa zona. Brão. Estás a ver? Bem, volto a repetir aquilo que disse na primeira ronda. Vou voltar outra vez a dizer a mesma coisa. Não posso fazer isso? Então como é que... Eu estive na primeira ronda. Eu estive. Nesta ronda posso-vos dizer o que é que fiz. Fiz o cristal e fiz as armas. Eu estou. Desde a primeira ronda já toda a gente votou. Portanto isto que eu vou dizer agora é completamente irrelevante. Mas eu estou desde a primeira ronda a dizer que eu estava nas casas de banho. Desentopi a casa de banho e entretanto o Sun estava lá comigo e o Azor. O Azor diz que estava nos arquivos e entretanto não sei como estava um Azor ao pé de mim. Portanto isto tem que ter sido um shape mano. Mas vocês continuam a insistir no Sun. Mas repara. Tu não sabes... Eu não sei se é o Sun ou não. Atenção. Nessa kill duvido que tenha sido o Sun. Pronto. Está bem. Ai é mano. Foda-se. O Vasco mete-me um nojo do caralho. Como é que este gajo chega a mim ao mini-exes puto? Como? Sendo que o ability não tem... Não ainda. Para já não. O Vasco irrita-me tanto. O Vasco sabe sempre quem é toda a gente. Sempre. Sempre. O gajo em todos os jogos sempre que eu sou impostor ele sabe sempre quem são os impostores. Sempre. Eu não sei como. Tipo é inacreditável. Mas o gajo sabe sempre quem é. Foda-se olhou. Eles agora vão andar juntinhos que nem uns cavalinhos. Porque agora só sabem jogar assim. ... Pronto. Pronto. Está feito. É fácil. Pronto. Já. Está feita following through. El de Laser quanto tempo tem o corpo? Não vi. Não consegui ver porque já tinha feito a cena mas eu estava constaente. e com o Azor tem de ser um dos dois é um dos dois o Azor tem de ser o Chi ou o Miniezos tem de ser o Chi ou o Miniezos não 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 nós somos os três eu saí agora de ao pé de vocês vocês estavam tipo naquela cena tem de ser tipo um dos dois oh Mini foda-se bro tipo tu não sabes o troll como é que tu consegues dar este troll fantástico era só matares uma pessoa podia ser aleatoriamente porque como é que é possível tu dás este trauma no jogo bro com caralho bro mano foda-se não vale a pena este jogo acabou tipo sou eu e ele claro que sou eu e ele mas olha lá no inicio do jogo aconteceu exatamente aquilo que eu disse que aconteceu não foi o Senna matar fui eu eu deixei o Shift do Azor matei basei para as casas de banho e vocês continuaram ativamente a desmentir aquilo que eu disse que era verdade by the way era verdade não 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 a gente vai pelo a gente vai pelo o Vasco na ronda anterior disse que eram os três impostores sente que há uma pessoa que não tem valtos aqui mano o Vasco há bocado disse que era eu o Miniez e o Sun então vou te dizer foi falta de informação e eu vou te explicar agora porquê que agora já está a coisa quando o Sun disse que foi para as casas de banho e vocês disseram que o Sun estava lá o Sun disse que passou pelo JP o Sun nunca disse que tinha o Sun nunca disse que tinha eu sei eu não estou a dizer isso ouve o JP nunca disse que passou pelo Azor mas o JP morreu na primeira ronda seu nado da pizza what the fuck vocês estão a tentar justificar uma merda que é injustificável vocês foram logo atrás do Sun o JP morreu na primeira ronda o JP morreu na primeira ronda o JP morreu na primeira ronda morreu sim senhor o JP foi o primeiro a morrer a questão aqui é vocês foram logo atrás do Sun e começaram logo a dizer que ele estava a defender e que éramos os dois impostores logo quando até fui eu que fiz o shapeshift matei com o Azor na zona que disse o Azor estava nos arquivos e vocês disseram que não tinha tempo era impossível ser shapeshifter puta eu dei shape eu só me apetecia dizer foda-se eu dei o shape matei e fui para as casas de banho era perfeitamente plausível agora tu pensaste ninguém te está a dizer que não fosse plausível puta vocês estão a dizer isto na primeira ronda se não fosse plausível nem tu nem o Sun tinham durado até onde é pá foda-se não consigo acreditar acho uma ganda bolcha mas há outra pessoa que diz que viu o Sun agora eu vou acreditar em quem agora eu vou acreditar em quem quando eles tenham oh Dicer houve uma coisa as zonas estão ao lado uma da outra é claro que ele o viu perai perai deixa-me só falar eu quando tenho aquilo aberto do cientista aparece-me ali a dizer que alguém morreu três segundos depois há uma confirmação do Keitas a dizer que alguém morreu mano é assim deixem-me explicar deixem-me só explicar o Keitas tem um rolo ok o Keitas diz assim quem é que estava naquela zona e há duas pessoas que dizem que é o Sun e o JP certo o JP neste caso que aparece morto ou o Vasco eu vou ser sincero eu nunca ouvi o Vasco a dizer que estava morto eu também não ouvi pronto o Vasco mas isso é que me faz uma confusão do caralho tipo há pessoas que são acusadas de caras e vocês continuam a bater na mesma pessoa puto a Mary disse literalmente numa ronda que era um self report da Sarah cagaram todos fui eu que matei by the way fui eu que matei ela disse que era self report e vocês cagaram todos e foram votar no Sun todos outra vez a Sarah passou comigo no computador mas e então ninguém me viu a mim sequer podia ser perfeitamente um self report mas vocês iam apá olha eu caguei para isto adeus malta grande abraço vou jogar Fortnite mano é que estes gajos continuam puto a fazer o mesmo erro que é eles continuam a dizer que não pode acontecer mas depois dizem que pode a seguir ou seja eu justifico a situação digo isto aconteceu isto pode acontecer não sei o que e eles a continuarem a dizer não não pode isso não dá tempo não dá tempo e eu fui literalmente eu fiz aquilo que disse que aconteceu e eles a continuarem a dizer não pode fazer não pode acontecer há uma pessoa que diz ah isto é self report da Sarah e eles ah isto é o Sun e eu tipo mano como o Vasco diz a meio do jogo que estava num sítio onde morreu o corpo na primeira ronda cagam todos votam no Sun puto é impossível assim isto assim é impossível de jogar bro pá este jogo nós perdemos principalmente porque o Mini em vez de fazer aquela última kill não fez se ele tivesse feito aquela última kill nós tínhamos ganho o jogo eu matei 300 gajos neste jogo e mesmo assim insisti naquela merda bati o pé naquela merda porque eu senti que tinha que bater o pé naquilo porque eles fazem isto boi da vez eles estão constantemente a inventar situações que não aconteceram para justificar mandar uma pessoa que é impostora comigo estão sempre a fazer isto e é esta cena de se agarrarem a uma merda de se agarrarem a uma pessoa que é impostora de uma maneira inexplicável durante o jogo todo só para mandarem para fora sem razão nenhuma isto é que me leva a crer que há pessoas que vêm em stream pá é boa irrita-me para caralho mas isto custa-me para caralho é boa da chato meu é boa da chato jogar assim e às vezes pode nem ter a ver com a cena deles verem em stream às vezes pode ser só a cena deles irem acusarem uma pessoa sem razão nenhuma ao inicio é estúpido não faz mal mini não faz mal pronto acontece puto acontece o mapa é novo é normal estavas perdido não faz mal puto não faz mal mas ainda não vi ainda não vi Miguel mas lá está man é bem irritante é bem irritante que eles se foquem na pessoa que é impostora sem motivos porque neste caso não tinham motivos para o Sun o Sun fez-me aquilo a meio do jogo só acho eu e é um bocado isso ou seja isso também é outra merda que é sempre que eu sou crewmate eles demoram 3 horas para descobrir quem é que são os impostores eu morro no inicio do jogo às vezes chega mesmo a última ronda e eles ainda não descobriram pá é demais quando eu sou impostor descobrem logo na primeira ronda quem é o gajo que está comigo pá é é que eles agora já não vão descaradamente descobrir que sou eu porque neste caso não dá né neste caso era impossível eles descobrirem que era eu porque eu estava a dar shape em todas as quilos mas é pá mas foda-se sempre que eu sou impostor descobrem logo 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 pá é fascinante bro tipo eu nunca vi uma cena assim pá desculpem se eu me irrito mas neste caso aqui irrita-me tipo eu estar a dizer uma coisa e o pessoal me estar a contradizer quando eu sei que foi aquilo que aconteceu pá é muito chato meu é mesmo muito chato mas pronto olá meus amigos como estão oi olá senhores estão a jogar estamos vou entrar quando quiserem não sei se ainda estão a meio de um estão estamos a meio de um pode até nem ser que as pessoas façam stream estão a ver pode nem ser esse o caso mas é mas votam à toa votam à toa sem razão nenhuma aparente eu não tinha razão nenhuma para estar a dar válto só sério isso até nem é uma coisa que eu faça nem quando sou impostor nem quando sou cromate aliás quando sou cromate até costumo fazer que é quando vejo pessoas ao pé de mim e digam onde é que elas estão e há é impossível e eu faço isso oh daizer mas ninguém está a dizer que tu estás a fazer stream snipe bro não estamos a dizer isso estamos a dizer é que o pessoal vota à toa e vocês caíram todos em cima do santo sem razão bro é só isso é só isso que se está a dizer o fortnite sim mas eu estou a jogar eu vou jogar com o impacte e com o cai malta mas nós não temos a certeza nem dá para comprovar que o pessoal fez ou não fez stream snipe eu também não gosto de acreditar que o pessoal faça stream snipe mas que votam à toa isso é inegável isso é inegável ali naquela situação não tinham razão não tinham razão para cair logo em cima do sun sem pelo menos ponderarem o cenário de ser shapeshifter e eles nem sequer ponderam eles nem sequer ponderam o cenário de ser shapeshifter ali nem sequer ponderaram normalmente tipo há kills tão óbvias que eu faço no início do jogo e consigo dizer ah isto é shape e o pessoal ah ah pode ser shape não sei o que neste aquilo ninguém ponderou o facto de ser shape num mapa gigante pá é é mano custa é fedido é pá sim mas é nós nunca fizemos isso de variar players malta era só quando havia players a mais é que conseguíamos fazer isso agora não dá para fazer isso de variar os players é pá pronto os subs entram primeiro o que é que eu hei de fazer é complicado mano o pessoal fica é fedido o pessoal fica é fedido porque eu não conheço os artistas olha este gajo a partir do momento em que o Chi diz que não conhece o teto eu pergunto-me em que século está o homem mano vou ter que comentar este tweet espera aí vou gozar com isto então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá espera aí ah pá mas isso é pessoal odeio dizer mas isso é estupidez bro e se tu ainda ligas essa merda tipo do pessoal que manda mensagem tipo a chatear por causa do abongas mas não sei porque é que tu ainda ligas com isso já vou ver gajo espera lá espera aí lá já está forte eles já pararam já acabaram olá já acabaram